Salve galera! Salve dinossauros, beleza? Lord Brian de volta aqui com Jurassic World Evolution 2 em mundo aberto. Aqui os dinossauros vivem em liberdade total, num mundo aberto sobrevivendo, caçando, fugindo, se enfrentando. E melhor, você pode ter o seu dinossauro aqui, basta ser membro do canal. Os membros estão aqui com os seus dinossauros, esse aqui é o Hunter, ele está aqui de Alossauro, que é um Tier 4. É um nível 4 aí, lembrando que são 5 níveis até chegar nos Apex, que são o nível 5, você começa no nível 1. Caronte segundo galera, além dele já ser um Apex, ele é um dos top 5, na verdade, se eu não me engano, ele está em terceiro lugar aí, na contagem geral aí dos carnívoros. Já tendo matado aí, 23 dinossauros e vencido 25 lutas, é um monstro. E olha aí galera, ele, deixa eu ver, está compartilhando o território com tudo isso aqui, ó. Então está aí o Caronte segundo, aqui eu, olha aqui eu, aqui ó, Lord Brian sobrevivendo aqui, ele não sai do pântano de sangue. Que é bem legal, tem tudo a ver aí com o Deinoqueiros. Perto aqui do Lord Brian nós temos Jabuticaba, um Maia Saulo não é ninguém. Aqui um T-Cintasauro sem nome, também não é ninguém. Temos ali o Hunter, eu já mostrei. Aqui temos um Giga, o Leviathan galera, mais um aí. Leviathan pintou aí na área. E nós temos galera, um Spinosauro, o Survivor. Ele vai virar Spinosauro hoje, ele é o único membro que vai chegar no Tier 5 hoje. Então, vamos já colocá-lo. Vou colocar aqui um Oxalaya para a gente achar ele. Se ele vai virar Spino é porque ele está de Oxalaya galera. E está aí, já achamos o Survivor. Ele vai deixar de ser um Oxalaya. Oxalaya, ele chegou a matar um dinossauro, lutou 5 vezes igual a 4. Ele foi muito bem aí de Oxalaya. Mas agora chegou o momento dele dar adeus aí para o Oxalaya dele. E vamos colocar aqui galera, um Spinosauro o mais claro possível. Foi o pedido dele, tá? Seria esse aqui no caso, ó. Tá aí. Então tá aí Survivor. Parabéns, você se transformou aí num Spinosauro. O seu antigo eu já foi embora. Bem bonito, eu gostei desse Spinosauro. E é o único que está desse jeito. Parabéns Survivor. Você virou Spinosauro. Vamos salvar. E vamos começar já a porradaria galera. Sem lenga-lenga. Episódio passado, o período de porradaria foi bem curtinho. Aqui temos o Scar e a Vela Negra andando juntos. Normal, frequência de briga. Dinossauros não morrem de fome, desativado. Está valendo, hein? Torça pelo seu dinossauro. Lute por ele. A qualquer momento, teremos as primeiras lutas. Tem um Tissintalsauro aí bebendo água no lago do Jota. Tem alguém com saúde baixa. Cocota, galera. Cocota está com sede. E o pior... É que realmente... Não, achou a água. Está indo na direção da água. Vamos lá com a Cocota. É difícil um animal rápido morrer de sede, galera. E começa Fircy e Persephone. Está aí, é Carca contra Spino. Crowley está enfrentando o tremor, hein? O Fircy é o Predador Supremo, tá, galera? Ele que é o reizão aqui. Mas ele perde para Persephone. Então está aí. Parabéns, Persephone. Lorde, Brian e Gu, galera. Olha isso. Eu estou enfrentando o Gu. Dou um golpe no Gu. O Gu cai para 82. Aí o Gu me morde. Eu caio para 45. Aí eu devolvo no Gu. O Gu, peraí, peraí. O Gu vai para 64. E fica nisso. Eu fujo, derrotado com 46. E o Gu fica com 65. Já tivemos uma morte, galera. Vamos ver quem morreu aí. E o Crowley morre de Concavenator morto para o tremor, galera. Primeiro membro que morre aí é o Crowley. Deixa eu anotar aqui, galera. Caramba, o Crowley está morrendo demais também, galera. Está morrendo muito aí na linha do Tarbossauro. Então está aí, Crowley. Primeiro morto. Vamos lá dar play. Já o tremor, galera. Está aí de Torbossauro se aproximando de se transformar aí num Tarbossauro. Bem, eu estou com a vida em 52. Cadê o Gu? O Gu está em 70 já. 71. Preocupado aqui com o Gu também. Saúde baixa. Ezio, Estegossauro, galera. Estegossauro antiquíssimo. Está morrendo de sede, hein. Está morrendo de sede. E está longe da água. É capaz até de morrer mesmo. Estegossauro bufado. Olha aqui, galera. Teresinosauro Piauí. Passando do lado do Jason. E da Aurora. Aurora dormindo aqui. A Crocantossauro Adi chegando aqui na área. Os combates deram um tempinho. O Uranossauro folheado. Sucumimo Pica-Pauta aqui. Sucuna, Tiranossauro Rex. Paul, outro Tiranossauro. Godzilla. Olha o Godzilla aí, galera. Godzilla. Já virou Métria, hein. Olha a velocidade do cara. Já está de Métria. Três dias depois, ele já vira um Métria. Flame, galera. De Euplocefalo. Olha aqui o Flame. Galera, estamos muito próximos de termos os Anquilosauros, hein. Plate Floquinho. Lá vai o Floquinho. Tchau, Floquinho. E o Floquinho vai de base, galera. Ele não dá espleto. O Floquinho é carregado, cara. Aí, vai morrer para o Plate. Plate não é brincadeira. Plate. Ele não perdoa. Toma, Floquinho. Tomba, galera. Meu Deus, Floquinho. Que agonia que me dá isso. Dá vontade até de dar uma bronca no Floquinho, mas o Floquinho não tem culpa, pô. Então tá aí de daspleto, cara. Já tava aí no... Já tava no Tier 3, galera. Floquinho morre de novo. Ele morre pela décima quinta vez. É o que mais morreu na série. Meio que disparado, hein. Não sei. Talvez seja bom mudar de linha. Godzilla. Bem, galera. Vai começar aqui. Não. Foi só estranhamento. Caçar em andamento. Vamos lá. A Aura está caçando, galera. Vai caçar um Ticintossauro. Lá vai a Aura. Rocket enfrentando Mabel. Então tá aí. Aura mata. Ponto pra Aura. Kalid e Simba, galera. Olha aí. O Simba é o melhor dos Sorofaganax. Kalid tá indo muito... É o melhor dos Gigas atualmente. Caramba, ficou com a vida baixa. Aí o Kalid. Luthor e Caipira. Ó, tivemos muitas mortes, hein. Ih, galera. O Caipira mata quem? Mata o Luthor. Tudo bem. Luthor não era ninguém. Olha aí o Caipira, galera. Fazendo ponto. Sazon está caçando. Olha aí o Sazon. Sazon fez ponto. Parabéns, Sazon. Causa e Bundão, galera. Eu queria ver essa. Não deu tempo de clicar. Também não consegui clicar ali. Aura e Piauí. Olha a Aura enfrentando o Piauí, hein. Aura com 55. Caramba, o Piauí tá forte. 55 a 55. Houve um empate, mas a Aura perde. Ragnar e Colossos. Olha aí, Ragnar. Ih, não rolou pra sorte do Ragnar. Vamos salvar. Tem mais de 5 mortos, tá, galera? A gente tem que ver agora quem morreu. Com certeza tem membro envolvido aí nessa quantidade de mortos aí. Então vamos ver a lista aí. Temos um Alossauro que eu tenho que tirar. O Alve, galera. O Yutirano Alve morreu. Então tá aí, ó. Alve. Yutirano. Então tá aí. O Alve morreu. Crowley eu já marquei. Floquinho já. Olha aí o Lobo, galera. Lobo também morreu. Lobo de Proceratossauro. O Luthor não é ninguém. O mais 3 não é ninguém. O Xalaia. Ah, esse aqui tá lá. A gente tem que eliminar. Patatá não é ninguém. Te Sinta Alossauro também não é ninguém. Não sei por que aparece esse Velociraptor aqui. Talvez ele esteja morrendo. E Zé Bonitinho e o terceiro, galera. Vou aproveitar aqui pra eliminar esses caras aqui, ó. Cadê o outro? Caramba, tem uma galera aqui dentro. Vamos lá, eliminar todo mundo aqui. Tem mais um aqui, ó. Agora sim, vamos dar uma olhada. Garrocha e Portuga, galera. E o Portuga foi de base. Garrocha mata Portuga. Ponto pro Garrocha. Vamos anotar aqui que o Portuga morreu. Então tá aí. Portuga morreu, galera. Vamos ver aqui, ó. O Anubis pode matar, hein. O Rudy. Acabou de virar Baryonyx. Lucifer está caçando. Capaz do Lucifer fazer ponto. Não, o Rudy vai tancar. Ai, como lutando com o Lord. E pronto, galera. Aqui acabou. Temos o Saúl de baixo, que é justamente... Tigresa caçando a Anne. Não, a Anne não. A Anne já tá quase virando. Giganto Raptor. E pior que... Ah, galera. O barulho. Pelo barulho, a Anne se foi... Jade, Maria Bonita. Olha aqui. Olha a Maria Bonita aí. E a Maria Bonita mata a Jade. Então vamos lá, galera. Anne de Garimimo. A Jade, de Proceratossauro. Hoje tá... Tá cruel, hein. Vamos lá. Então tá aí. Maria Bonita mata, hein. Maria Bonita. Parabéns. Aliás, Maria Bonita, arroba. Maria Bonita. Morreu dois episódios aí seguidos. E dessa vez matou. Consegui matar alguém de Shonkingossauro. É um feito também, tá. Bichinho fraco. Deu uma sossegada aí, galera. Na leva. Teve uma onda aí de muitas mortes. Ó, quem ficou com a vida baixa aqui, ó. Deu o Ardace, galera. Ardace com Poseidon. O Ardace ficou muito ferido. Hades e Pet, galera. Caraca, o Pet tá bem ferido. Ele fere o Hades. É o José contra o Pet. Não, não é o José, não. Marreta e Mingau. Bem, o Pet vai sobreviver. Tremor e Alpha. Vamos salvar, galera. Morreu bastante gente pra já garantir tudo o que aconteceu. Tremor. Deixa eu ver aqui, galera. O Tremor tá 100%. Não deve morrer pro Alpha. Mas vai perder. O Rudy tá caçando. O Rudy vai fazer ponto, hein. Se bem que o Rudy... O Rudy não faz ponto. Aqui nem rolou. Boa pro Tremor. Aqui nem se feriu. Ômega e Survivor. Olha aí o Ômega de... Kianz Rossauro. Tier 3 da linha do Rex. Contra o Survivor, que acabou de virar um Spino. 52. Não deve matar. O Khaos está caçando a Recoleta. Caraca, 3% de vida. Elizabeth Sukuna, galera. Bem, não vai... Ai, não deu tempo. Karont Gu. Acho que o Gu já tá com a vida cheia de novo. O Gu, galera, enfrenta todo mundo, mano. 80, 75. Tá equilibrado. 50, 60. Não vai morrer ninguém ali. Kabuto tá ferindo muito aqui a... Plate e Poe, galera. Outra luta perigosa. 84 a... Meu Deus, 5%, galera. Blue. Pera aí. Blue e Todd. Pera aí. Bem, o Blue é... Vai caçar alguém dentro no meio do mato. Deixa pra lá. A gente não vai conseguir ver. Muitas mortes, hein? Aqui, galera. O Rudy. Provavelmente, se lutar com a Nubis, vai morrer. Não rolou. Sorte do Rudy. Garrocha. Bem, galera. Opa. Hades e Simba. Vamos ver aqui, galera. Aqui. São dois Apex, tá? O Hades tá com 98%. O Simba tá com 100%. Sauru Faganax versus Acrocanto. Aura e Blade. Cai pra 69. Sauru Faganax é bem forte. O Hades vai perder. Que isso? Matou? 41. Que diabo. Caos e Shelby, galera. Vamos ver isso. O Caos. O Indominus Rex. É morto pelo Shelby. O Shelby mata o Indominus Rex. Caos. Parabéns, Shelby. Eu tenho que pensar num ícone pra você. O Arroba é pra quem mata o Profeta. O Jogo da Velha é pra quem mata o Indominus Rex. E esse foi o Indominus Rex. E esse foi o Indominus Rex mais bundão que nós já tivemos. Parabéns, Shelby. Carcaradontossauro mata o Indominus Rex. E com isso, galera, o Caos nos deixa tendo matado aí 14 dinossauros. Só que desses 14, galera, acho que 13 foram personagens, tá? Ele matou pouquíssimo membro. E acaba morrendo pra um membro. Interessante o que aconteceu. Vamos salvar pra garantir. Com isso, vamos encerrar aqui os combates. Todos. Frequência de briga, galera. Nenhuma. Confirma. E vamos aqui no mapa, galera. Vamos aqui na lista. Porque o Caos morreu. O Godzilla morreu. Olha aí o Godzilla agora. Ih, crachou. Bem, galera. Então, o Godzilla morreu. Eitaiva Dimetria Cantossauro. Nigéria 2 morreu. O Uranossauro. O Rudy morreu. O Rudy acabou morrendo. Lutou tanto que acabou morrendo aí o Rudy de Baryonyx. Não deu dessa vez, Rudy. Terceiro. E Todd, galera. Com isso, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 membros morreram. O Crowley, o Floquinho. O Albi. O Albi, quer dizer. O Lobo. O Portuga. O Albi, Ani, Jade, Godzilla e Rudy, galera. O Godzilla morreu para o Sukuna. Sukuna, então, matou o Godzilla. Cadê o Sukuna? Está aqui o Sukuna. O Tiranossauro Sukuna. Então, mata o Godzilla, galera. Mata o ex-predador supremo. Agora, a galera pode ir a forra. Pode se vingar do Godzilla. Pelas mortes que ele causou quando ele foi o governante. Quando ele foi o imperador aqui desse reino. Então, está aí, galera. O Godzilla tombou. Então, dessa vez, foi o Sukuna que se aproveitou disso. É a segunda vez que ele morre na história. Vamos dar play. Sasha Braus está aqui perto. Ainda podem ter combate. Sukuna com 75%. O Paul está ainda pior. Se Sasha Braus enfrentar o Paul, mata o Paul. Mas ela resolveu enfrentar o Sukuna. Mas o Icon está enfrentando o Ardace. E o Ardace morre, galera. O Icon mata o Ardace na prorrogação, mano. E o Kron está enfrentando o Poseidon. Vamos lá, galera. Salvar. O nosso Triceratops estava desde sempre aí na série. O Ardace, o melhor aí dos Triceratops. Morre para o Icon, galera. Durou para caramba. Então, está aí. É o décimo morto de hoje. É o Ardace. Temos mais essa, que é o Poseidon contra o Kron, hein. Alpha e Mingau. Caramba, galera. Muita briga ainda. Shinobu, coxo e o Hermes. Bem, aqui não vai morrer ninguém. Vamos ver aqui Shinobu, coxo e Hermes. Diabo e Omega. Meu Deus, será que deu bug, galera? Bugou. As lutas não pararam. Então, uma atrás da outra. Aquele é o maligno Scar. Ben Shinobu, cabuto e mula. Pô, galera. Deixa eu conferir aqui, pelo amor de Deus. Frequência de brigas. Ué, normal. Nenhuma. Ferrou, galera. O que eu errei aqui, mano? Eu não confirmei? Foi isso? Ah, galera. Porque crashou. E voltou antes de eu fazer isso. Putz, Grilo. Olha aí. É por isso. Então, está aí, velho. Então, é muito mais luta. É muito mais gente morrendo. O negócio ficou fora do controle agora. Ó, vai matar. Vamos ver Sukuna e Sasha. Aí ficou insano o bagulho. Sukuna. É capaz do Sukuna morrer para o Sasha Braus. Sobrevive. Vamos salvar. Galera, foi sangrento demais hoje, hein? Ainda mais com esse crash que deu. E aí me pegou de surpresa e voltou. Antes de eu mandar parar. Então, continuou. Vamos ter que conferir aqui a lista de mortos. Que deve estar gigante. Então, morreu mais o Ardace. Mingau. Não é ninguém. Mula não é ninguém. Nigéria, não. O Rude, eu já tinha marcado. O Smaug, galera. Smaug morreu. Mas aí, o Smaug de Maiasauro. Taipei. O Todd. O Todd não era ninguém. E o Ômega era, galera. O Ômega, então morreu. Tá aí o Ômega. De Kians Rossauro. Então, tá aí, galera. Morreu gente pra caramba. Vamos ver aí. O Ômega morreu pra quem? O Ômega morreu brigando com o Diabro, galera. Diabro matou o Ômega. Nigéria foi morto pelo Survivor. Survivor matou Nigéria. Vamos dar uma passada aí nos difuntos. O Smaug morreu pro Simba. Olha aí, o Simba é o melhor dos... O melhor dos Sauros Faganaks. O Simba atinge aí 10 mortes. Tá realmente matando bastante. O Mingau morreu pro Alpha. Então, tá aqui, ó. O Carcharodontossauro Alpha. Matou o Mingau. O Hood morreu pro Anubis. O Anubis acabou realmente matando o... O Hood, galera. E tá aqui o Anubis descansando. E quem tá se alimentando é o Firth. O Firth se aproveitou aí pra comer um pouquinho. Temos aqui, ó. O Todd morreu pro Blue. Aqui no meio do mato. Taipei, galera. Morreu caçado pelo Gringo. Tá, o Gringo matou o Taipei. Não sei nem onde é que tá o Gringo. Tá aqui, Gringo. O Sauros Faganaks. Matou ali o Taipei. A Mula foi caçada pelo Kabuto, galera. Olha o Kabuto aí. Kabuto matou a Mula. Tá ali o Kabuto, Giga. Fez ponto também. Muitos Apex fazendo ponto hoje, tá? O Caos morreu. O Ardace, galera. Acho que foi o maior prejuízo de hoje. O Ardace que morreu pro Icon. O Ardace é um dos mais antigos. É... Chegou a disputar aí por Herbívoro Supremo. Tava indo muito bem. Mas hoje ele caiu pro Icon. O Icon faz o seu abate. O Icon, o Giganotossauro. Chega a sua décima terceira morte, hein. Tá indo muito bem o Icon. Também querendo entrar na briga aí. Vamos dar play. Olha aqui o Caos morto, galera. Shelby que matou o Caos. Vamos ver aí o número do Shelby. Shelby matou sete, galera. Só que um desses sete é o Indominus Rex, tá? Galera, eu vou premiar o Shelby com um dia, tá? Ele matou o Indominus Rex. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou premiar ele com uma idade. Eu vou fazer com... Quem mata o Indominus Rex vai ganhar o mesmo prêmio de quem me matar. Então ele vai ganhar uma idade. Então o Shelby, quando morrer, ele volta pro Tier 2. Não volta pro Tier 1. Eu vou ter que marcar que ele... Eu tenho que entregar isso pra ele depois. Então parabéns aí, Shelby. Ganhou uma idade inteira. Quando você morrer, volta pro Tier 2. E parece que acalmou, galera. Vamos dar aquela salvada final. Então tá aí. Salvamos. Agora a gente tem que checar aí o campeonato aí dos Carnívoros e dos Erbívoros. Dos Erbívoros, galera. Eu só vou botar o Triceratops. Mas eu acho que é o Shinobu Cocho mesmo. Vamos lá. O Estegossauro, quer dizer. Falei Triceratops e Estegossauro. Então tá aí, galera. Esteves não conta. O Plate não conta. Elizabeth não conta. Elsa não. O Bronze não. O Ezio acabou não morrendo. Bundão. Aí vem o Saimo, galera. Com 3. O Saimo parou, né? Ele chegou a ser o Erbívoro Supremo por muito tempo. Mas ficou nas 3 mortes. O Arskelad já tá também com 3. O Shinobu Cocho com 5. É o Erbívoro Supremo. Continua sendo. O Lorde que tem 1. O Blade tem 1. Joana Dark tem 1. E o Lorde não tem. E o Cabotops também não tem, galera. Esses são os Estegossauros. Já temos muitos Estegos. Então o Shinobu Cocho é o Erbívoro Supremo. Agora vamos ver aí o Predador Supremo, galera. Muitos Predadores hoje fizeram ponto, tá? Então vamos botar aqui o Tiranossauro Rex. O Tarbossauro. O Saurofaganax matou muito hoje. O Giga. O Carca. O Acro. E o Espino. Vamos lá. Começando do Espino. O Corvo com 2. O King com 6. Scar com 6. Caipira com 6. Olha o Caipira chegou, hein, galera. Caipira hoje chegou também. Empatou com o King. Vela Negra com 4. Toji. Toji não mata ninguém, cara. Toji continuou com 0. Persephone matou 1. Uranus matou 1. Poseidon não matou ninguém. Kratos não matou ninguém. E o Survivor matou 1. Parabéns aí, Survivor. Já chegou matando. Acrocanthosaurus. Vamos para o mundo dos Acros. Sacha Braus matou 1. Hades matou 2. Hermes matou 4. Filho matou 2. E voltamos para cá. Carcaradontosaurus. Os Carcaradontosaurus são o dinossauro do momento. O Predador Supremo é um Carca. Então, tá aí, galera. O Caronte matou 23. Caronte segundo. 23. O Firth matou 24. Shelby matou 7. O Rocket, 8. Anubi segundo, galera. Matou 12. O Jason matou 6. O Alpha matou 7. Olha aí, só números bacanas. Sazon, que é recente. Matou 1. Matou hoje, eu acho. Vamos para o Giga. Khalid, galera. O Khalid aí com 17 mortes. Não para de subir. 17. Tá um número bem bonito. O Icon, galera, com 13 também. O Icon também tá crescendo muito. Já chegou a 13. Tá muito bom. O Kong com 4. O Diablo com 7. Lucifer com 4. Aurora tem 3. Garrocha 2. Cabuto, 2. Leviatano não matou ninguém. E voltamos aqui para o controle. Vamos ver aí o Sauru Faganax, hein. O Gringo matou 6, galera. Já tá com um numerozinho bacana. O Simba chegou a 10. Acho que é o primeiro Sauru Faganax a chegar na casa dos dois dígitos. Chegou na casa aí dos 10. O Gecko matou 1. Hydra matou 1. Killer Maligno também matou 1. E voltamos para cá. Tá Arbossauro, galera. O Gu não tem mais matado. Já faz um tempinho aí. Então, o Gu continua com 22 mortes atrás aí do Caronte e do Firth. O Gu em terceiro lugar. 22 mortes. Já é cicatriz 4, tá? Tá muito... Briga com muito animal forte. E a Raíssa com 9, tá? Terminamos aqui o Tarbossauro. E chegou a vez do Tiranossauro Rex. Raposo com 20. Raposo parou no tempo, galera. Raposo já tá ficando pra trás aí. Já tá em quarto lugar, né. Quarto lugar. Se bobear, se bobear quinto. Deixa eu ver. Firth, Caronte, Gu, Raposo. Quarto lugar. Pacífico com 7. Sucuna com 3. Mabel com 3. Pou com 2. Aura com 3. Ragnar não matou ninguém. E é assim, galera, que terminamos o episódio de hoje. Lembrando, você também pode fazer parte disso. Basta ser membro do canal e escolher uma das 14 linhas de progressão que nós temos, tá? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam daquele like. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. O que é isso?